Pessoal, eu estou aqui na Vila Sabrina, na Milton da Rocha, em São Paulo, e quero mostrar essa loja Casalina pra vocês. A molheira tá saindo R$ 11,99, toda trabalhada, linda. Aqui tem o bule inox R$ 29,99, tem bastante opções aqui, as manteigueiras, linda manteigueira, inox com acrílico, tá saindo de R$ 24,99 por R$ 19,99. Aqui já tem as xícaras pra cafezinho, lindas, com listras, tem também essa em arabesco, muito bonita. Esse azul é lindo, R$ 39,99. Aqui tem elas na caixa, olha só que fofa, um charme bem romântica. R$ 69,99. E aqui tem bastante outros modelinhos. Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto